Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva diariamente com a Palavra de Deus aí, para Deus mudar a tua história, mudar a tua sorte. Então, mudar aquilo às vezes que foi determinado, às vezes até por Deus. O rei Ezequias fez isso, o rei Ezequias, o profeta chega até ele e fala pra ele, olha, arruma tua casa, põe ela em ordem, porque morrerás e não viverás. Foi Deus que mandou o profeta ir lá. Mas ele ora pra parede, ele se humilha perante o Senhor e o Senhor muda a sorte dele. O Senhor acrescenta pra ele aí 15 anos, além de livrar ele do rei e da ceia. A Palavra de Deus hoje é a oração pelo rei. Salmos 20. Vamos orar e apresentar a Deus no dia de hoje. Pai querido, eterno Deus, que nesse dia, Senhor, o Senhor venha mudar essa história. Que o Senhor venha, Pai querido, falar conosco através dessa tua palavra, através deste Salmo, que possamos compreender o tão grande e maravilhoso é o Senhor. Pai, nos livra de todos os males, dê a sabedoria que possamos compreender e entender a tua palavra. É o que eu lhe peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, Salmos 20. Salmos 20 diz assim, O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome de Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenta desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu plano. Nós nos alegaremos pela sua salvação. E em nome do nosso Deus, avoraremos perdões e cumpra o Senhor todas as suas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele ouvirá desde o seu santo céu. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor. Uns encurvam e caem, mas nós levantaremos e estamos de pé. Salvas-nos, Senhor, ouçamos o Rei quando cramamos. Deus de Jacó, o Altíssimo da prova imesturável do amor e a fidelidade que Ele tem por nós. Aos seus filhos, a pronto de juntar o seu santo nome. Pelo qual tem tanto zelo, o Senhor tem tanto zelo em nome deles. Em várias partes das Escrituras. Vemos e identificamos como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Ele associa o seu preciosismo, o nome, àqueles que lhe podem oferecer. Além da obediência, aquele firmamento, aquela firmeza com Ele. Aquele pacto com Deus de permanecer firme com Ele. Não desviando nem para a direita, nem para a esquerda. Mas o Senhor não quer que apenas conhecemos como Deus de Jacó ou de Davi. Ele quer que nos conhecemos como nosso Deus, como teu Deus, como nosso Deus. Não somente ali como o Deus de Abraão, de Isaac. Não, não, o teu Deus. O meu Deus, o Deus que fez milagre e vai fazer milagre na tua vida. Ele que firma uma aliança de fé com aqueles que obedecem a tua direção. E passar a ser chamado também de Deus daqueles que atendem a tua vossa. Avoremos perdões. No passado, os soldados saiam para guerrear. Era conduzido por aqueles que carregavam bandeira do seu povo. Ser escolhido para levar era um privilégio, ao mesmo tempo um risco. Aquele povo que você vai ver nesse filme medieval, você vai perceber que sempre há alguém na frente levando a bandeira daquele reinado. Essa bandeira que Deus nos convida para defender, para levar a bandeira de Cristo. Da mesma forma, aqueles que possuem a fé genuína, são corajosos, pois erguem a bandeira do evangelho e servem o Altíssimo com todas as suas forças, mesmo que isso lhe traga perseguições e dores. Nós faremos menção do seu nome. Davi fala, olha, eu farei menção do nome do Senhor, porque uns confiam em carro, uns confiam em dinheiro. Eu confio no Senhor. Davi diz, olha, eu confio no Senhor, não confio em mais nada, não. Eu não confio na força dos meus braços, que podem vacilar. Eu não confio no meu carro, no meu cavalo, na minha carruagem. Eu confio, não confio no meu dinheiro, eu confio no meu Deus. Davi declara, eu confio no meu Deus. Nós faremos menção ao seu nome. O poder militar daquela época era constituído de carros, cavalos, cavaleiros, guerreiros. Muitas nações apropiavam de todas essas estruturas. Mas Davi depositava a sua fé e confiança no nosso Deus, o Deus vivo. Da mesma forma que quem confia em diploma, posição, por riqueza ou pessoas, acredita que isso lhe dará um tipo de segurança. Mas felizes são aqueles que creem e dependem somente do Altíssimo. Mesmo estes jamais serão decepcionados, a sua fé jamais será frustrada. Uns encurvam e outros caem. Para permanecer de pé, diante das lutas, é preciso vencer a inclinação humana, de confiar nas circunstâncias. A inclinação de humanas vai dizer que a gente tem força, que nós somos melhores, somos mais capacitados. Nós devemos tomar cuidado para não cair nisso, nas circunstâncias deste mundo. Ou em pessoas e depositar a sua confiança. A nossa confiança deve estar depositada no Deus Todo-Poderoso. Assim fazia Davi. Por isso lhe era dado vitórias. Quantas batalhas Davi venceu em confiar ao Senhor. Quais são as batalhas? Quais são as lutas? Que eu e você estamos perdendo? É para doença? Para drogas? É para onde? É a tristeza? É a falta de emprego financeiro, espiritual? Qual é a tua guerra? Naquele tempo as guerras eram humanas mesmo. Exército contra exército. Não, hoje as guerras são outras. O que tem guerreado? O que tem roubado de você a tua paz, a tua alegria? Nós confiamos é no Senhor, não confiamos. Porque a última palavra vem do nosso Deus. O homem, o médico pode até dizer que não tem jeito. Mas o nosso Deus Todo-Poderoso, que tudo sabe, que tudo vê. Ele diz, para Deus não existe nada impossível. Vamos orar. Querido Deus e Eterno Pai, sabemos, ó Deus, que para o Senhor não existe nada impossível. Então se torna o impossível possível sobre as nossas vidas. Até aquilo Deus, que era propenso a dar errado, venha dar certo. Que aqueles irmãos, todos aqueles que veem nós, possam ver e ver e sentir. Tipo assim, Pai querido, nossa, como ele conseguiu, como ela conseguiu. E possamos dizer, foi Deus. Porque confiamos no Senhor. Deus, o Senhor é a nossa força no livro de todos os males, de todos os ataques do inimigo. Trazendo o Pai, levando para o emprego, para a casa, na viagem. A todos esses que tem pegado estrada, cortando este mundo, este Brasil. Vários países, andando, dirigindo, avião, o carro. Venha levar cada condutor, cada passageiro. Pai, que venha seguir e retornar em paz para os seus lares. Pai, abençoa cada um. É o que eu lhe peço. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Fique todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E não confie em carro, riqueza. Não confie em nada que dependa do homem. Confie no Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela é tão rica. Tão rica, meu irmão. Que eu vou dizer para você aqui. Deus deu uma outra mensagem aqui para a gente falar aqui. Jeremias 17. Ele vai dizer que nós não devemos confiar. Dentro dessa passagem, para completar essa missão que a gente fez aqui. Jeremias 17. Ele diz aqui. Assim diz o Senhor. Maldito homem que confia no homem. E faz da carne o seu braço. E aparta o seu coração do Senhor. Fechou a palavra de Deus. Maldito homem que confia no homem. Maldito homem que confia no carro, em cavalo, na riqueza, no dinheiro. No poder. Na posição política. Na posição de emprego. Na posição como empregador. Na posição como empresário. Na posição como gestor. Como gerente. Como gerente de sessão. Seja qual for. Maldito aquele que confia nele. Porque o Senhor diz. Porque será como tamagueira. No deserto. E não verá lá quando vem o bem. E andarás, morará nos lugares secos no deserto. Na terra salgada, inabitável. E ele diz. Ele diz assim. Bendito homem que confia no Senhor. Cuja confiança do Senhor. Bendito é eu e você que confiamos no nosso Deus. E é essa confiança que devemos ter. Para completar os salmos. Fiquem todos com a paz. Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus por isso.